Comigo Põe o Chifre Comigo você pensa nele, com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele, com ele põe o chifre em mim Você precisa decidir, se fica com ele ou comigo Já cansei de dividir, trair e também ser traído Quando a gente faz amor, você fala o nome dele Quando faz amor com ele, diz que fala em mim também Pior é que eu te amo tanto, que diabo você tem? Comigo você pensa nele, com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele, com ele põe o chifre em mim Comigo você pensa nele, com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele, com ele põe o chifre em mim Você precisa decidir, se fica com ele ou comigo Comigo põe o chifre nele, com ele põe o chifre nele, com ele põe o chifre em mim Comigo põe o chifre nele, com ele põe o chifre em mim Comigo você pensa nele, com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele, com ele põe o chifre em mim Comigo você pensa nele, com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele, com ele põe o chifre em mim Que loucura!